Não sei cair o poder da rima perfura o que é A sua vista onde aprendi, cresci, correndo da PM Sobrevivi, não sou ateu nem do Deus, confio em Deus Sucesso é colar com os mambos meus WWP, afrox, entre cena Te apresento minha quebrada de adema Aí, Dexter, aí, mano, manda o tema Vou continuar, aí Pra incomodar novamente no ar 509, pra revolucionar Pode acreditar, aí, mano, assim que é Eu vou dizer, calucos, detenção Essa é a junção, aí, irmão O barato é louco, então Eu vou dizer, cotidiano, violento Veneno 100%, Dexter na fúria Chegando pra arrebento Na disposição de júri na mão A rima é munição e o clima de tensão Destruição, não Ascensão, irmão É a cara, então Vem comigo, ladrão Mas venha na fé, você sabe como é É necessário ter atitude, né? A intenção vai além Mano, veja bem O nosso bem não espera por ninguém Esquadrão criminoso Só mano abititoso Time nervoso Cartel cabuloso Tipo Jordan, jogando basquete Então, tipo DJ Niggas fazendo stress Tipo líder Mal com X Um, dois, um, dois Então, ninguém se mexe 509, eu quero ouvir 509, 509, pode crer 509, sozinho que nada São vários na parada Aqui eu tô em casa Conheça a rapaziada Te apresento com todo respeito Não tenha medo Aqui é desse jeito Se no Carandiru tem o 509 Na Zona Norte Tem meu truta aí de rock Pra somar Caluque de pá Vede no ar Tribunal popular Na CDD Rio de Janeiro Os soldados do morro Me viviu meu parceiro aí Ele ó, polícia Atitude Sujeito homem Rappen rude Os mano é lado a lado Disso eu sei E aí Ferrez Alvos da lei Matinhos, neguinho Firmeza total Fundão, vida louca Falou, mano, brau Fernando Gaspar Capica Brasil Revolução, hip hop Dois mil 509 Eu quero ouvir então 509 É só por vocês, vai Tip, pé Assim que é então Tip, pé Afro-X no ar Dois mil graus Afro-X no comando Guiado por Deus Só por ele Vou rimando Boto o pé nos meus parceiros Só linha de frente Milidia de favela Então Sobrevivente Ninguém quebra as pernas Só verdadeira lealdade Vale mais Que qualquer dinheiro Pagar de gatinho Não é nossa cara Nem pagar de xeroqui Esquecer da área Jamais O respeito não tá lá No bar da esquina Nem muito menos Na carreira de farinha A nossa banca Só joga pra ganhar Só cachorro louco Só titular Tô lado a lado Sempre com os meus manos Brigando a pivetada Que a cara tá estudando Ser revolucionário É necessário Se pan-terrorista Sangue na areia Entre o bem e o mal Céu e o inferno Pane na internet No mundo moderno O tornador do time É o Miltão Só da experiência O Rubão e o Marcão Vamos vencer Pelo cansaço Tá aí de DJU Fez um golaço 509E Dibro FHC Vai marcar outro gol O R.A.P Veja bem Rap não é moda Sacudindo a jato Caralho Se joga O som de entrão A rima é um dom Placa final 10 a 0 ladrão Ae Deus seja louvado pela amizade Pela flor que nasce solitária no jardim Morou? Eu aprendo com ela Deus seja louvado Assim que tem que ser Amigo sempre Deus seja louvado Fé em Deus Rapaz a diaderma Assim que é Alô, alô amiga Como vai você? Senti saudades Resolvi te escrever Espero que esta carta Te encontre No Malegal Com saúde Harmonia E caro Eu tô por aqui Na fé Na paz Na correria Adiantos demais Quase dois anos que a gente não se vê Pira e mexe, penso em você Me lembro das festas que a gente fazia Saia às dez da noite e só voltava no outro dia Que barato aí, só alegria, lembra? Qualquer lugar a gente ia Sempre fui considerado, você também Lembra da Simone aí, da Neném Aquelas minas são problema Zoeira de montão Natal de 97, passei na sua casa Muita treta, vários amigos na parada Sua irmã estava linda aquele dia Adriana, que gata, ave Maria Foi da hora, Natal cabuloso Daria o que tenho pra viver tudo de novo Mas aí, eu me esqueci, perdi tudo Dei tiro no escuro, amigo Viver de tudo, até aquela mina que dizia me amar Ha! E esqueceu, depois que fui pra lá É foda A vida é assim mesmo Nem tudo é do jeito Do modo que queremos Infelizmente, retrocedendo Não dá mais, bola pra frente É assim que se faz Jorge cantou que Charles ia voltar E como Charles, eu também pode acreditar Com esse dia, não paro de sonhar Quero ver o morro inteiro feliz e pá Pode acreditar Saudades de eu no ar Assim que é, só vocês Eu quero ouvir Então, ti! Velha camarada Obrigado pela cara Que saudade e perda rara É, não te ver Pode ser Logo vou sair pra vida Qualquer dia Eu vou te ver É assim que é Vou brincar pela cara Que saudade e perda rara É, não te ver E como eu recebi Essa vida Qualquer dia Eu vou te ver Eu recebi a carta Que você mandou Fiquei desnorteado Aí, abalou Abalou Não acredito que mataram seu marido Não O Amarildo Era meu amigo Sempre chegou comigo Em várias fitas Difícil entender As surpresas Da vida Ontem tudo bem Com a família inteira Hoje um amém Nos parece brincadeira Meu aliado Respeitado no crime A inveja é uma merda Conheço esse filme Peço a Deus Que vocês estejam bem Que meu truto esteja em paz Aleluia Amém Aí, amiga Hoje eu não tô legal Afetaram o meu lado espiritual Vi um maluquinho Me olhando diferente Com a maldade nos olhos Entende? A cabreiragem tomou conta de mim Aí, eu tô esperto Ligeiro, enfim Quero saber o porquê Daquele olhar Eu tô na dele aí Vou enquadrar E o que ele quiser comigo Eu quero em dobro Tô no veneno, sim Tô disposto Aqui nesse lugar é assim O demônio te atenta Planeja seu bem Que Deus nos proteja Espero que não seja nada Mas se for Tô com qualquer parada Aí, a vida este lugar É o inferno Aí, fruta Caiu mais um no patitério Vixe, viver na paz É o que quero Mas não aquela paz Fria de um cemitério Lâmpada Para os meus pés É a palavra de Deus Senhor Proteja este filho seu Jorge cantou Que Charles ia voltar E como Charles Eu também Pode acreditar Com esse dia Não paro de sonhar Serei um vencedor Pode apostar Amiga, eu tô com saudade da quebrada Na próxima mesiva Me falem da rapaziada Como o pai O Romildo E o Marquinhos E o Robson O Edberto E o Zinho Aê Pede pros manos Me escreverem Diga que liguei Pra não esquecerem Tomar cuidado É necessário Hoje em dia O mundão Mas tem de vontade Não pensam duas vezes Pra puxar o cão Pô, 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 pô Aí já é Sobe mais um irmão Isso aí, mano É arriscado demais A pedra tá em alta Derrubou a paz Noias nas esquinas Provocam medo No nosso tempo Fala aí, mano Pode ver aí, amiga Filme triste de ver Covardia Mata registrada O que fazer? No escadão Se escuta vários filhos E logo em seguida Mãe que chora Pro seu filho Roberto Que Deus o tenha, mano Quem me contou a vida Foi o Luciano Ele também tá por aqui E disse que de aderma Agora tá assim Quem sabe quando eu sair Tudo já esteja bem melhor Por aqui Quem sabe os meus irmãos Um dia compreendam Que o crime E drogas Não passam de doenças É só cadeia Velório Destruição Tristeza na favela Só decepção É necessário corrigir a postura Amor e justiça, mano É a cura Bem, eu acho que já falei demais Na próxima te escrevo mais Amiga minha Lembranças a todos Fiquem na fé Eu tô orando por todos Vê se não demora Pra me responder Tô com saudades de você Música Música A CIDADE NO BRASIL